Platinados, a TAG e o Hotel Epixana realizam mais uma edição do Epic Networks, um encontro de negócio super descontraído com premiações. Portanto, você é nosso convidado a acompanhar este encontro, mas antes, subscreva nosso canal e ative o sino das notificações para que você possa receber todas as novidades da TAG e do Epixana aqui no Platina Line. Já está? Bora! Estamos aqui hoje a celebrar a Rota Luanda-Madrid, que vai ser inaugurada muito brevemente. Vamos ter aqui um voo simbolo que vai sair do Luanda para Madrid no dia 27 e este é um evento de engajamento, de começar a preparar as pessoas para esta nova Rota de Madrid, que vai abrir múltiplas oportunidades de conhecer a Europa, não só Madrid, mas a partir de Madrid vamos ter ligações com TAG para vários destinos. E aproveitar e aconselhar as pessoas a aderirem à campanha, porque a TAG, para quem não sabe, está com uma promoção de 50% de hoje até 13 deste mês e você pode comprar o bilhete por menos 50%, ou seja, o bilhete está a 300 e tal, vais comprar 150, 160 e fica muito, muito em conta para a pessoa poder depois no verão sair de férias ou até mesmo comprar já um bilhete para dezembro. O que é que está achado da evolução da TAG a nível nacional e internacional também? Pelo que eu tenho visto, eu tenho acompanhado, já estamos a ver nas ruas, a nova administração já está a impor, está a modernizar, está a evoluir no tema da comunicação, já está a comunicar mais com as pessoas, mais com o público em geral e estamos a gostar daquilo, estou a gostar mesmo daquilo que está a ser feito. Agora também o BV passa a influenciar as pessoas a ligar nesse TAG e que tal sair também uma negociação de representação da TAG? Olha, é a nossa companhia de bandeira e essa influência faço por valorização daquilo que é nosso, eu não tenho nenhum contrato com a TAG, então estou a fazê-lo porque é a nossa companhia, né? Primeiro, nossos parabéns pela vitória. Obrigada, muito obrigada. Já uma vez viajou para Madrid? Já há muitos anos atrás. E volta a pisar através da TAG? É, graças a Deus, né? A nossa companhia de bandeira. É uma sorte e venceram com a sensação? É inexplicável. Estou bom. Não esperava, não é? Não esperava, não contava mesmo. O que é que lhe aplausos dizer relativamente a esta parceria? Em primeiro lugar, sou uma pessoa muito satisfeita de estar ligado a uma marca tão grande, uma empresa tão grande, uma marca nacional e aquilo que eu digo é que vamos fazer de tudo para trabalharmos em conjunto, melhorarmos, fazer que a mensagem de dentro para fora passe da melhor maneira e que a gente consiga crescer juntos. O que é que os clientes da TAG, já usuários dos vossos serviços, podem esperar com esta nova campanha, com esta nova rota de Luanda para Madrid? Olha, esta rota vai ser uma rota muito importante, porque vai abrir aqui uma oportunidade turística muito relevante. Vamos conseguir ter múltiplos destinos a partir de Luanda para a Europa via Madrid. Ou seja, o passejero TAG chega a Madrid e é uma porta aberta para toda a Europa. E ele faz uma compra única em Kwanzaa, com um bilhete comprado em Angola. Portanto, acho que é uma grande vantagem. A partida vamos ter aqui múltiplos destinos, mais oferta e as pessoas podem explorar novos países que não conhecem, a partir de um vírus Schengen, que abre portas para muitos países na Europa.